Na MTV uma rainha espera por você Oh, como farei para animar meu reino? Já sei, no site da MTV uma pergunta farei Promoção Windows, um dia de rei na MTV Ganhe um dos prêmios e... Ah, você apresenta o disco em MTV comigo e escolhe os seus 10 clipes preferidos Adoro! Promoção Windows, participe e dê a você mesma no final feliz desta história Ah, guarda sua latinha porque quando a gente for te buscar tem que ter uma aí na sua casa, hein? Obrigado!